Oi pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana do canal Luana Viana. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, nessa sexta sinistra. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui também tá tudo muito bem. E sextou, e vamos mais de um relato nessa sexta sinistra. Sem muita embrumação, eu não vou embrumar muito hoje, né? Por isso eu já vou pedindo aí pra você, verifica se você está inscrito, se não estiver inscrito, por favor. Se inscreve, deixa o seu like pra ajudar aqui a Luana, né? Deixa um comentário, se puder compartilha os meus vídeos. Pra pessoas que também gostam do mesmo tipo de conteúdo, né? E vamos lá pra mais um vídeo, sem muita embrumação. Mais um vídeo, mais um relato aqui nessa sexta sinistra. O relato de hoje, meu povo, foi mandado pelo rapaz. Ele não quis se identificar. Então eu resolvi colocar o nome dele aqui de Luiz. E eu vou contar a história, como todo mundo já sabe. Como se eu estivesse passando por essa história, né? Então vamos lá pro relato do Luiz. E o nome do relato é... O gato falou comigo. Oi gente, meu nome é Luiz. Eu tenho 32 anos. E esse fato aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. Já faz assim um bom tempo, né? Aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. Eu morava na capital. E volta e meia eu visitava os meus parentes que moravam no interior. E sempre que eu visitava assim os meus parentes que moravam no interior, eu ia sempre pra casa de uma tia minha. Eu gostava assim muito dela, assim. Uma pessoa muito... Muito boa, muito bacana, sabe? Muita acolhedora. E eu sempre ia pra casa dela. Ela tinha as minhas primas, os meus primos, sabe? Eu me dava assim muito bem com eles. Mas pra vocês entenderem aqui um pouco do meu relato, eu vou contar um pouco como que era a casa da minha tia aqui na qual eu ia. A casa da minha tia era uma casa assim de quatro cômodos e tinha um banheiro e um quintal. A minha tia, gente, ela é urbanista. Ela tinha, na casa dela tinha a sala, tinha um quarto, uma cozinha, aí tinha outro quarto e tinha um último quarto. E aí, nesse penúltimo quarto, que ficava perto da cozinha, era onde ela deixava as coisas dela, né? Da Umbanda. Tinha imagens de... Eu não sei se explicar direito. Tinha várias imagens lá, né? Da Umbanda. Eu sempre respeitei muito a religião dela e qualquer outro tipo de religião. Né? A pessoa é que escolhe a religião que ela quer seguir. E, pra falar a verdade, eu achava muito bonito. Ainda acho hoje muito bonito aquelas imagens, sabe? Que ela tem, tem assim, uns índios, as coisas muito bonitas, uns caboclos. É, tem uns... Tem uns velhinhos, uns pretos velhos, umas índias, as coisas mais lindas. E aí, eu comecei, eu fui visitar a casa dessa minha tia, né? E nesse período que eu fui visitar a casa da minha tia, eu aproveitei pra me dar uma ajuda lá a uma outra tia minha, né? Que ela tava fazendo uma reforma, um negócio de construção. E eu aproveitei pra dar uma ajuda, essa minha outra tia. Aí, na casa dessa minha tia que eu fui visitar ela, só ia lá pra me merendar, almoçar e jantar. Que ela fazia, assim, comida muito boa. E toda vida que eu chegava lá pra almoçar, eles já tinham almoçado, mas ela sempre deixava o meu pratinho feito lá, sabe, gente? E toda vida que eu chegava, assim, na hora do almoço, era só eu que tava pra almoçar. Eu chegava lá, pegava o meu prato em cima do fogão, né? Que ela deixava lá pronto. E não, me sentava na mesa. Eu ia e me sentava, assim, no batente da cozinha, que da cozinha, desse batente, dava acesso pra esse outro quarto, que era o quartinho da Umbanda dela. E lá ficava um gato. A minha tia criava um gato muito grande, muito lindo. Um gato siamês, dos olhos, assim, tão azul, tão azul e grande. Ele era, assim, um gato siamês, marrom, escuro, muito lindo. E ela criava esse gato, e esse gato sempre ficava lá. Só que ele ficava na corrente, porque ele era muito danado, e ele ficava na corrente. Aí, nesse dia, eu cheguei cansada, gente, cansada. Só fiz a entrada, ia abençar ela, e ela disse, Luísa, teu almoço tá lá em cima do fogão. E eu peguei o meu almoço, aí fui na geladeira, peguei, assim, um copo de suco, que tinha suco. Peguei o meu almoço, eu souco, e fui pro batente. Sentei, assim, no batente da cozinha, que dava acesso pro quarto, né? Eu fiquei sentadinho, assim, com as pernas pro... a minha bunda pra... na cozinha, né? E as minhas pernas pro quarto, e o gato de frente pra mim. E eu comendo aqui, de cabeça baixa, comendo, sabe? De vez em quando eu olhava assim pro gato, e eu comendo, e de vez em quando eu olhava assim pro gato. E a minha tia tava lá na sala, junto com o marido dela, e não me lembro mais quem era que tava lá. Eu acho que era uma prima minha que tava lá. E eu aqui, gente, comendo, ó. Comendo, tinha horas que nem mastigava de tanta fome que eu tava. Comendo, comendo, vez em quando eu pegava o suco e dava uma golada aqui de suco, botava o copo aqui no chão e comendo. E o gato olhando pra mim, sentado assim de frente pra mim, olhando assim pra mim. E eu comendo, comendo, comendo. Quando faltava assim, pouco pra eu terminar de comer, gente. Eu peguei assim, a colher assim, coloquei aqui na boca. Que eu ia colocar na boca, que eu olhei assim pro gato. O gato olhou pra mim e falou, me dá, Luiz. Gente do céu, o gato falou. Ele não disse miau. Ele disse assim, me dá, Luiz. Gente do céu, eu fui baixando assim, a colher de comida junto com o prato. E o prato caiu no chão, que se espatifou todo. E eu saia assim, me levantando. Essas pernas tão grossas, tão grossas, que eu tentava assim, me levantar e dar um passo. E as minhas pernas não iam. Eu tentava assim, eu me levantei, gente. Tentava assim, dar o passo pra trás pra mim, de frente pra ele. Pra não dar as costas pra ele. E não iam. Não iam. Até que eu fui pelejando. E aquele arrupiu nas minhas pernas, sabe? Aquela... E eu fui pelejando e me segurando assim na parede. Até que eu cheguei lá na sala. Quando eu cheguei lá na sala, a minha tia olhou assim pra mim e disse assim, O que foi, menino? O que é que tu tem? E eu só fazia assim, ó. Só conseguia balançar a cabeça, dizendo que não. E ela, menino, o que fala que tu quebrou? Foi o prato, que eu escutei o barulho daqui. E eu... Branco, gente. Branco. Que eu cheguei nessa sala. E aí ela me pegou assim pelo braço e me levou pra cadeira. Eu me sentei lá. Eu achei que eu ia desmaiar. E ela foi assim, menino, o que é que tu tem? Tá passando mal. E aí ela foi, chamou assim a minha prima. A minha prima veio. E elas pegaram álcool e passaram assim um alquimia. E ela me sacudia e dizia, menino, o que é que tu tem? Tá dando uma trambose, menino? Tu tá dando uma trambose? Me sacudia e eu só fazia. Não conseguia falar, gente. Minha voz não saía, não saía. Aí depois de mais ou menos, eu nem sei quanto que tempo foi. Eu fui assim, retornando nela. Botando álcool no meu nariz pra me cheirar. E eu fui retornando pro meu corpo. Fui retornando, fui retornando. E ela foi perto. Luiz, o que foi que aconteceu? O que é que tu tem? Tá passando mal? Aí eu olhei pra cara dela e você sentia? Eu nunca mais vim aqui na sua casa. E ela disse, por que, menino? Tia, seu gato falou comigo. Gente, eu tô rindo agora pra não chorar. Mas eu disse pra ela, tia, eu nunca mais vim aqui na sua casa. Eu nunca mais vim aqui na sua casa. E ela falou, por que, menino? E eu disse, tia, o seu gato falou comigo. E ela, o gato falou contigo? Tia, o gato falou comigo. E ela, foi o que o gato falou pra ti, menino? Ela rindo, né? E eu fui disso. Ele me pediu comida, me dá a Luiz. E aí, gente, eu fiquei muito, muito apavorada, muito apavorada. Infelizmente, depois desse dia, eu nunca mais andei na casa da minha tia, porque eu fiquei com medo do gato dela. Mas ela disse que foi coisa, assim, da minha imaginação, que o gato não falou. Talvez o gato disse minha alma e eu entendi outra coisa. Mas eu sei o que eu ouvi. Ele disse assim, alto e bom som. Me dá, Luiz. E não sei, eu não sei se era um espírito que tava ali naquele gato, ou aquele gato tava endemunhado. Eu não sei o que era, não. Mas eu sei o que eu ouvi. O gato me pediu, gente, comida. Poxa. E eu, naquela hora, gente, me deu assim um arrepio nas minhas pernas. Minhas pernas engrossou. Não conseguia andar, não conseguia comer. A comida ficou entalada aqui. E foi assim, uma sensação muito terrível que eu passei na casa da minha tia. Depois desse dia, eu não andei mais lá. De jeito nenhum. Não andei mais na casa dela. Hoje já faz muitos anos, né? O gato dela morreu. Graças a Deus, ele morreu. Mas essa foi a minha história. O dia em que o gato falou comigo. Gente do céu, o perrengue que eu passei nesse dia. Eu achei que eu ia morrer. Porque nunca imaginei. Pode até alguém achar assim, que eu tô contando essa história assim, engraçado. Mas não é. Mas foi o que aconteceu comigo naquele dia assim. Ficou assim, marcado. Marcado mesmo assim pra mim. Que esse gato falou comigo. E o meu relato foi esse. Ai, gente. O que foi que vocês acharam aí do relato do Luiz? Eu li esse relato, gente. Eu ri. Mas agora falando sério. E me pondo no lugar do Luiz, né? Nossa, é um gato falar, né? Às vezes eu falo com as minhas cachorras aqui em casa, sabe? Falo com elas. E o meu esposo já se tu é doido. Falo com as cachorras como se elas respondessem. Mas já pensou, gente? Você tá sozinha assim no lugar. E no caso dele, né? Lá no quarto lá da Umbanda, da tia dele. Cheio de imagens, cheio de coisa, né? E o gato falava com ele. Menina, eu fiquei assim pensando. Gente, essa história é maluca, viu? E o relato de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal. Deixa um comentário. Se você também tiver um relato, manda aqui pra Luana. Que a Luana tá doida pra contar o teu relato aqui. Na minha sexta sinistra. E com tudo isso era só. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Cuidado aí com os gatos, hein? Cuidado aí pra você que tem um gato. Tchau, gente. Tchau, gente.